Isso aqui, para vocês terem uma ideia, isso aqui é o resultado de uma irresponsabilidade. Esse carro aqui está aqui desde ontem, dentro desse buraco aqui, a ambulância da prefeitura que estaria lá no posto de saúde para atender a população de Candeias. Eu não sei o que aconteceu, mas sofreu um acidente e está aqui jogado. Já poderia ter sido resgatado aqui com guincho e ter levado para a garagem da prefeitura. Está aqui a merced da sorte, podendo pessoas passarem aqui, levar a bateria, levar o estepe. Segue, vamos... Olha aí, olha o estado de conservação hoje dessa ambulância. Essa é a ambulância que tinham divulgado na internet que foi reformada para a Triunfo. Isso quer dizer que hoje a Triunfo não tem mais ambulância. Aqui está, a ambulância que poderia estar hoje servindo a população. O descaso da administração atual. A ambulância que poderia, pelo menos, ter sido resgatada aqui e ter sido levada já para a garagem da prefeitura e não foi levada. Meus amigos, analise a situação hoje da atual administração do município para vocês verem o descaso com o dinheiro público. É isso aqui. Se passar uma pessoa aqui, põe fogo nessa ambulância e amanhã vira cinza. Então, é uma irresponsabilidade de quem está administrando hoje o município. E aí E aí E aí E aí E aí E aí